O Saber Direito desta semana é sobre projeções da afetividade, apresenta famílias contemporâneas, leitura jurídica da afetividade, princípios constitucionais do direito de família, projeções na parentalidade, projeções na conjugalidade. As aulas são com o professor de Direito de Família, Ricardo Calderon. Olá, eu sou o professor Ricardo Calderon e vamos prosseguir com o nosso curso que trata das projeções da afetividade no direito de família. Hoje nós teremos a nossa aula número 3. Nós já vimos nas aulas anteriores, na aula número 1, tratamos das famílias contemporâneas. Destacando as grandes mudanças que tivemos na realidade fática da sociedade brasileira, da forma de viver e de se relacionar em família. Percebemos essa transição de um período chamado de família clássica, do início do século passado, para o período que nós pudemos eliminar de famílias contemporâneas, do início desse século. E destacamos como foram grandes essas mudanças. Na aula número 2, destacamos a leitura jurídica da afetividade, porque percebemos na aula número 1 que uma das principais alterações na forma de se ver em família foi justamente o surgimento da afetividade como grande vetor desses relacionamentos. Logo, se a sociedade acolheu a afetividade com essa importância, cabe ao direito que pretende regulá-la, assimilar esse novo vetor e conferir a ele uma leitura jurídica. Então, na aula número 2, verificamos como que o direito está laborando juridicamente com a afetividade, qual o seu sentido, qual o seu significado, qual o seu contorno e como nós demonstramos ela juridicamente. Prosseguindo, então, com a nossa aula, hoje nós teremos nessa aula número 3, como tema, os princípios constitucionais do direito de família. É uma temática central para entendermos esse novo direito de família que estamos aqui a tratar e, aliado ao princípio da afetividade, esses princípios constitucionais do direito de família conferem um novo contorno para os institutos que regulam as relações familiares e também sucessórios. Então, queremos hoje passar a tratar, inicialmente, desse novo sentido de princípio. Então, o princípio é uma temática recorrente no direito já. Há algum tempo nós estamos aí acostumados, desde os primeiros anos das faculdades de direito, a entender qual o significado de princípio, a sua distinção dos princípios das regras. Mas, é importante destacar que essa visão de princípio também se alterou com o passado do tempo e, em especial, a partir da segunda metade do século passado, a partir do que nós chamamos de um novo constitucionalismo, nós passamos a ter um novo significado e uma nova importância conferida aos princípios jurídicos. Então, nesse momento, como destaca aqui, nessas obras, o professor e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso, nós passamos a ter uma alteração na forma de compreensão do direito e na forma de interpretação e aplicação. Uma das grandes alterações vividas nesse novo constitucionalismo é, justamente, a maior importância que é conferida aos princípios jurídicos. Então, os princípios passam a assumir uma relevância maior, seguindo aqui as lições pioneiras do professor Ronald Dworkin, que, ainda que com a visão do direito americano, daquela sociedade, inspirou mesmo os países de civil law, como o nosso caso, o cenário europeu também, passam a perceber, pelas lições do professor Dworkin, que, realmente, os princípios jurídicos podem ter uma centralidade e podem conferir uma grande contribuição para essa nova hermenêutica do direito contemporâneo. Então, nessa perspectiva, nós passamos a entender que a teoria do direito, então, alterou o seu sentido de princípio e os princípios que possuíam um papel secundário, os princípios que, na trilha clássica, ficavam utilizados apenas quando não havia uma regra para resolver um conflito. Eles eram utilizados de modo subsidiário na trilha clássica. Então, num período anterior a esse novo constitucionalismo, os princípios gerais do direito possuíam, então, essa vertente um pouco mais tímida. Eles eram utilizados, assim, esporadicamente, apenas. Já a alteração que houve, a partir do que nós estamos aqui a tratar como um novo constitucionalismo é que os princípios passam a ser um dos protagonistas da interpretação e aplicação do direito. Isto fica bem claro, por exemplo, também nas lições do professor Paulo Bonavides, que fala, ao comentário do direito constitucional brasileiro, que os princípios são um verdadeiro pedestal normativo da nossa Constituição. Olha a relevância que o professor Bonavides percebe nos princípios jurídicos. Então, é possível destacar que o direito brasileiro adentrou nesse novo formato de compreensão, assinuação e aplicação dos princípios jurídicos com a aprovação da Constituição Federal de 1988. A nossa Constituição, ela é fartamente principiológica. Ela é recheada de diversos princípios jurídicos que auxiliam a sua tradução, a sua compreensão e a sua interpretação. Então, a partir dessas novas lições que a teoria do direito passou a conferir, o direito brasileiro, então, mergulha profundamente nesse novo momento a partir da nossa Constituição Federal de 1988. Então, a partir dela, nós podemos extrair diversos princípios e, com esses princípios, reinterpretar todo o direito, seja o direito previsto na Constituição e seja também o direito infraconstitucional, os códigos e as demais leis esparsas. Todos eles devem, então, estar em harmonia com os princípios constitucionais que estão aqui a nos orientar. Essa temática é muito importante quando lidamos com o direito de família. Por quê? Porque o direito de família, como nós percebemos nas nossas aulas anteriores, está vivendo um processo de transição, uma transição profunda e rápida. Isso porque a sociedade vem alterando a sua forma de viver em família com essa celeridade, como nós vimos na nossa aula 1. logo, o direito vem procurando, então, acompanhá-la. O direito vem procurando, então, alterar as suas respostas para que possa, então, bem corresponder a essas novas demandas da sociedade do presente. Só que, como nós sabemos, o direito, ele possui diversas formas de expressão. E o direito enquanto lei, o direito enquanto regra posta pelo poder legislativo, possui um tempo necessário para a sua construção, aprovação e entrada em vigência. Logo, como a sociedade está com alterações muito rápidas, nem sempre o Congresso consegue aprovar as leis necessárias para esses novos problemas com a mesma celeridade. Então, poderia haver um descompasso entre o caminhar da sociedade rápido e suas novas demandas, seus novos problemas, e um direito que seria muito lento para ser aprovado e inovado, enquanto direito, lei e regras aprovadas pelo Congresso. Uma fórmula que vem sendo adotada para suprir um pouco esse descompasso é justamente uma hermenêutica que se inspira fortemente nos princípios jurídicos. Então, os princípios jurídicos, em harmonia com as regras em vigor, vêm permitindo essa reinterpretação do direito e essa reinvenção das respostas do nosso sistema jurídico para esses novos problemas. Então, os princípios são um grande combustível para que o direito, e em especial o poder judiciário, possa construir essas novas respostas para esses novos problemas, sem necessariamente aguardar uma lei expressa para tratar de cada um desses novos problemas. Então, uma hermenêutica civil-constitucional que utilize essa nova compreensão dos princípios jurídicos, que perceba a relevância que esses princípios possuem no papel atual do direito, permite com que se reinventem as categorias, se reinterprete, digamos, uma regra com um novo sentido a partir da releitura que é conferida pelo princípio constitucional, eventualmente incidente. Isso é muito rico e muito interessante. E por isso que nós percebemos muitas decisões dos tribunais superiores, principalmente do STF e do STJ, que constroem uma nova resposta, uma nova figura jurídica, que muitas vezes não pré-existe uma lei que regure isso. Mas essa nova resposta foi edificada a partir de uma hermenêutica civil-constitucional impulsionada e fundamentada fortemente pelos princípios jurídicos nesse seu novo formato. Então, essa compreensão é de veras relevante para entendermos o processo de construção dessas respostas que vêm sendo edificadas atualmente pelo nosso direito, em especial no direito de família. Isso porque as relações familiares se alternam com uma seriedade muito grande e o direito tem que acompanhá-las, porque os problemas não esperam a aprovação de uma lei para bater a porta do Poder Judiciário. Não. Os problemas das famílias, das famílias do presente, das famílias contemporâneas, se apresentam diariamente e, com essa mesma velocidade, recorrem ao Poder Judiciário para pleitear uma resposta. Assim, o Poder Judiciário deve, quando não conseguir resolver apenas com leis expressas, e mesmo quando houver leis expressas, deve sempre interpretá-las a partir dos princípios jurídicos. Os princípios com esse novo formato, então, que estão aqui fortemente presentes na nossa Constituição Federal de 1988. Portanto, é possível dizer que nós temos hoje uma principologia constitucional muito forte e, em especial, quando nós cuidamos de temas familiares e temas sucessórios. É importante, então, para o estudante, o operador do direito, compreender que não basta uma leitura rasa dos artigos do Código Civil sobre determinada temática para os grandes problemas familiares e sucessórios do presente e, quem sabe, do futuro. Muitas vezes, é necessário também interpretar uma determinada regra em harmonia com o princípio jurídico ou suprir, digamos, uma determinada lacuna também com o princípio jurídico. Mas sempre perceber que o princípio não é utilizado apenas de maneira subsidiária, apenas quando você não tiver outra resposta. Não. No momento atual, na forma de interpretação atual do direito, os princípios possuem uma relevância ímpar e não podem ser inobservados. Então, os princípios constitucionais devem orientar sempre o intérprete no momento de tradução do sentido atual de determinada regra. Os princípios devem sempre ser observados na edificação de uma dada resposta jurídica para esses problemas do presente. Certo? Nessa perspectiva, então, vamos a uma pergunta aqui dos acadêmicos que vão nos ajudar a compreender esse tema, em especial, dessa distinção principiológica que estamos a tratar. Qual a distinção entre o sentido atual de princípio e o significado para os chamados princípios gerais do direito? Essa pergunta é muito interessante e nos auxilia realmente a destacar esse novo sentido de princípio jurídico que estamos procurando explicar aqui. Como nós vimos, a teoria clássica do direito, desde a partir do século XVIII, século XIX, já trazia claramente essa categoria que era denominada de princípios gerais do direito, certo? Em especial, no direito privado, esses princípios gerais do direito, eles figuravam de maneira subsidiária e secundária. Eles tinham um papel apenas para suprir eventual lacuna, que não poderia ser preenchida por nenhuma regra, por nenhum costume, nem analogicamente. Então, apenas quando não se encontrava nenhuma solução, nenhuma resposta para um dado problema, a partir dos elementos já presentes no sistema jurídico, é que se recorriam aos chamados princípios gerais do direito, que possuíam, então, um sentido muito secundário. Eles possuíam uma utilização muito restrita e influenciavam um pouco a construção das respostas, a interpretação das regras. Então, quando havia uma regra no período clássico, que nós estamos aí a tratar, não se recorria aos princípios jurídicos. Já no período contemporâneo, desse novo constitucionalismo, no período que nós estamos aqui a destacar, na segunda metade do século XX para cá, no período que o direito brasileiro mergulha, a partir da Constituição Federal de 88, nós estamos falando de uma nova principiologia, de um sentido forte de princípio, como alguns autores também procuram destacar. Logo, esse novo sentido de princípio não é igual àquele sentido que era conferido aos chamados princípios gerais do direito. Não. Os princípios jurídicos, nessa nova formatação, possuem uma centralidade e um protagonismo muito grande. Eles não são utilizados apenas de maneira secundária, apenas quando não se encontra outra solução nas regras, apenas quando não se tem outra forma de resolver um conflito. Não. Nesse momento contemporâneo, os princípios são um ponto de partida, uma referência que se comunicam com todo o sistema jurídico. Os princípios que possuem, então, essa função de conceder essa harmonia para todo o nosso sistema jurídico, que é formado por uma Constituição, por códigos, por leis esparsas. E quem confere essa harmonia são os princípios jurídicos que oxigenam, então, essa interpretação e harmonizam todo o nosso sistema. Logo, as regras, no momento atual, devem sempre ser interpretadas de acordo com esses princípios jurídicos, nesse sentido forte de princípios jurídicos. Então, os princípios possuem um protagonismo muito grande e isso é possível de se perceber nas recentes decisões dos nossos tribunais superiores, quando são recorrentes, então, as remissões a princípios jurídicos na solução de diversos casos concretos. Então, mostra que o direito brasileiro está, sim, aplicando esse sentido forte de princípio que estamos aqui a destacar. Ainda que exista uma outra nuance, aqui e acolá, de divergência, de interpretação disso, esse sentido forte, essa proeminência e o protagonismo dos princípios é claramente percebido nas decisões dos nossos tribunais atualmente. Pois bem, então, vamos agora tratar especificamente de alguns princípios constitucionais que são relevantes para o direito de família. Certo? Então, depois desse novo sentido de princípios, estamos aqui a destacar e vamos procurar escrever hoje para vocês seis princípios constitucionais que possuem aqui um interesse e grande relevância para as questões familiares e sucessórias. Certo? O primeiro princípio deles seria o princípio da dignidade da pessoa humana, o segundo princípio seria o princípio da liberdade, o terceiro princípio seria o princípio da igualdade, o quarto princípio seria o princípio da solidariedade, o quinto princípio seria o princípio da parentalidade responsável, o princípio da responsabilidade, e o sexto princípio, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Todos esses princípios estão previstos na nossa Constituição Federal, certo? Há regras constitucionais que formam o princípio e a sua presença com tal intensidade na nossa Constituição Federal permitem que sejam assimilados pelo nosso direito como verdadeiros princípios constitucionais e que possuirão aqui uma relevância muito grande para os temas familiares como estamos aqui a destacar. Pois bem, o primeiro princípio que nós vamos comentar aqui ao senhor, isso é um princípio conhecido de todo estudante de direito, certo? Que é o chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse artigo está presente no artigo primeiro da Constituição Federal, certo? Então, quando está ali expresso no inciso 3 desse artigo que um dos fundamentos da nossa Constituição Federal é justamente o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio é um verdadeiro macro-princípio da nossa Constituição. Então, nós sabemos que a dignidade da pessoa humana possui uma importância ímpar, mas, nas questões dos princípios, isso é ainda mais central. Para alguns autores, esse seria o princípio dos princípios, ou seja, a dignidade da pessoa humana seria um verdadeiro fundamento da nossa República, que está presente como uma centralidade ímpar na nossa Carta Federal. Logo, é necessário observar, então, sempre esse respeito, essa orientação, a baliza que é representada pela dignidade da pessoa humana. Podemos dizer que os princípios, e principalmente um princípio tão importante como o da dignidade da pessoa humana, são bússola e farol para o intérpreto do direito. No momento de compreender quais seriam as opções que poderiam ser adotadas pelo nosso sistema para uma ou outra resposta jurídica, devem sempre se orientar a partir desses princípios. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana possui uma centralidade muito grande. E aqui devemos lembrar que esses princípios com jornais, eles não orientam apenas a relação das pessoas com o Estado, como isso ocorreu em momentos anteriores. Havia essa noção de que essas garantias, esses princípios, e muitos deles têm essa formatação de direitos fundamentais, eles seriam apenas uma guarida do cidadão contra o Estado. Não. No momento contemporâneo, não. No momento contemporâneo, há uma noção clara de que muitos desses direitos fundamentais da pessoa humana, eles possuem incidência também nas relações interprivadas. Ou seja, mesmo nas relações entre particulares, nas relações entre pessoas, ou entre pessoas e empresas, ou seja, nas relações onde não figura de forma direta um ente estatal, mesmo nas relações interprivadas, entre particulares, devem incidir, devem ser respeitados esses direitos fundamentais. Essa é uma das grandes temáticas também resultantes desse novo constitucionalismo, desse novo momento que estamos aqui a destacar aos senhores. Então, é necessário perceber que esses princípios constitucionais, eles vão incidir também nas relações entre particulares. em temas familiares e acessórios, isso é muito comum, porque nós estamos aqui a cuidar efetivamente de relações entre pessoas, entre particulares, não necessariamente o Estado faz parte de uma dada relação ali direta, certo? Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana, principalmente aqui, no tratamento entre particulares e em causas familiares e acessórios, possui uma vasta doutrina que procura traduzi-lo, certo? Ele também vem caminhando de acordo com a nossa sociedade para assumir uma afeição hoje muito clara de qual seria o seu sentido. Quem nos ajuda a compreender isso nas relações entre particulares, em especial, nas relações familiares e sucessórios, é o professor Gustavo Tepedino, onde, nas suas obras pioneiras, traz esse sentido atual de dignidade da pessoa humana como respeito à pessoa e aos seus atributos, como respeito ao ser humano com todas as suas peculiaridades que devem ser observadas e não podem ser, então, ouvidadas, maculadas ou mesmo atingidas em qualquer uma das suas modalidades nesses dados conflitos aqui, ainda que entre particulares. Logo, esse princípio da dignidade da pessoa humana orienta toda a interpretação das regras familiares e sucessórias. Então, todas as regras de direito de família presentes no Código ou nas demais leis esparsas devem ser interpretadas sempre em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nenhuma regra do direito de família, nenhum instituto do direito de família hoje pode ofender ou se afastar deste princípio, ainda mais com a centralidade que ele possui no nosso ordenamento e na nossa sociedade. Ah, professor, mas qual o exemplo disso? É óbvio que todas as regras têm que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. na prática isso não altera nada. Eu não estou entendendo como seria isso, Código, eu me explique melhor. Bom, vamos pegar um exemplo, então, para demonstrar como que o princípio da dignidade da pessoa humana pode ter uma relevância prática ímpar e pode, sim, auxiliar na edificação de novos direitos e de novas categorias familiares. Os senhores devem lembrar das uniões homoafetivas que foi, então, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a partir da DPF 132. Certo? Então, essa ação que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, certo? Passou, então, a reconhecer as uniões homoafetivas como entidades familiares do direito brasileiro, porque, até então, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores não reconhecia essas uniões homoafetivas, uniões entre pessoas do mesmo sexo, como entidades familiares. Até então, antes desse julgado 2011, havia uma resistência dos nossos tribunais a reconhecer essas uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidades familiares. Isto porque não havia, seja na Constituição, seja no Código Civil, seja em meses esparsas, uma regra explícita regulando isso ou determinando que se reconhecessem, então, uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidades familiares. logo, sem uma regra específica, seja na Constituição, seja no Código Civil, seja em uma legislação esparça, se entendia, até 2011, que não era reconhecido, então, esse direito a essas uniões homoafetivas no nosso sistema jurídico. Pois bem, em 2011, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e, em uma decisão pioneira e paradigmática, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as uniões homoafetivas são, sim, acolhidas pela nossa Constituição Federal e que a nossa Constituição Federal traz diversos princípios que não permitem que se neguem alguns direitos para as pessoas. Um desses princípios que orientou a tomada de decisão nessa DPF 132, em 2011, pelo Supremo Tribunal Federal, foi justamente o princípio da dignidade da pessoa humana. É possível perceber nos votos dos ministros ao tratar desse caso aqui que nós temos, então, um tratamento da dignidade da pessoa humana com o respeito de tal ordem que se entende que a sua livre orientação sexual, a sua livre opção de cada uma das pessoas, não pode, então, ser obstada pelo Estado. O Estado não pode negar alguns direitos para as pessoas simplesmente porque elas têm uma orientação sexual diferente da maioria. É compreendido como uma das extensões da dignidade da pessoa humana à sua orientação sexual, à sua livre opção de gênero, logo, o Estado não poderia negar tais direitos. Então, aliado a outros princípios como a liberdade, igualdade, etc., mas fortemente influenciado pelo princípio da indignidade da pessoa humana, o Supremo Tribunal Federal conferiu, então, o reconhecimento das uniões homoafetivas como entidade de familiares, inicialmente similar às uniões estáveis, e deu uma interpretação conforme a Constituição de todos os dispositivos que regulavam as uniões, então, entre homens e mulheres, dizendo que uma interpretação conforme a Constituição dessas regras, seja do Código Civil e da própria Constituição, quando falavam homem e mulher, não estavam se referindo a gênero e não poderiam, então, obstar os direitos também para as pessoas do mesmo sexo. Então, uniões entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, deveriam, então, ser reconhecidas e ter direitos familiares também abrigados e acolhidos. Logo, interessante essa construção como a partir de alguns princípios e fortemente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, nós conseguimos uma decisão aqui tão relevante, tão importante para a nossa sociedade como esta, ou seja, as pessoas do mesmo sexo passaram, então, a partir de 2011 a ter seus direitos minimamente respeitados, a ter seus direitos enquanto entidade familiar minimamente reconhecidos e essa decisão foi fortemente impulsionada só por princípios jurídicos, como nós vimos, não havia regras prevendo uniões entre pessoas do mesmo sexo expressamente no nosso sistema, mas a Constituição traz e sempre trouxe diversos princípios jurídicos e a interpretação atual, a interpretação prospectiva desses princípios permitiu, a partir de 2011, então, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse, então, as uniões entre pessoas do mesmo sexo como uma das extensões da sua dignidade e a partir disso nós tivemos outros avanços, como os senhores já sabem também, a partir disso, posteriormente, foi reconhecido pelo Superior e Tribunal de Justiça, inclusive o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, também iluminado por esses mesmos princípios, também fortemente influenciado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, foi entendido que, da mesma forma que eles poderiam ter uma união estável, uma entidade familiar, poderiam sim ter direito ao casamento civil com as pessoas heteroafetivas, as homoafetivas, também deveriam ter esse respeito, respeitado e recebido esse direito porque era uma expressão justamente da sua dignidade enquanto pessoa. A partir disso, nós avançamos mais ainda e recentemente, ainda o Supremo Tribunal Federal em outra decisão em 2015, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, disse, inclusive, que as pessoas que possuem uma união homoafetiva podem, inclusive, adotar, participar do processo de adoção regularmente, ou seja, teriam, então, também o direito à adoção que não poderia ser negado. Então, essa construção, essa evolução que percebemos no caso das uniões homoafetivas desde 2011, inicialmente reconhecida como entidade familiar, como união estável, posteriormente reconhecido que pode ser feito casamento civil nessa conversão dessa união estável pelo subjetivo do Tribunal de Justiça. Mais adiante, também, o Conselho Nacional de Justiça determinou a todos os cartórios de registro civil do Brasil que façam diretamente o casamento de pessoas do mesmo sexo, que habilitassem diretamente essas pessoas, sendo vedado, então, aos registradores, negar-se a celebrar um casamento de pessoas mafetivas. E, recentemente, até mesmo, essa decisão da adoção. Todas essas decisões foram fortemente impulsionadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o que mostra a riqueza e a possibilidade desse princípio. seguindo adiante, vamos para um outro princípio, também muito relevante, aqui, presente com uma centralidade na nossa Constituição Federal, que é o princípio da liberdade. Então, o princípio da liberdade está presente no artigo 5º da nossa Constituição, nesse riquíssimo e vasto artigo 5º da Constituição, que traz muitos direitos fundamentais, sendo a liberdade também entendida como um deles. Então, esse princípio da liberdade é uma das grandes orientações que está presente, então, no nosso ordenamento constitucional e se ilumina para todas as demais estatutos e também para o direito de família. Ele é um princípio muito relevante para as questões familiares e acessórias. Nós temos que respeitar a liberdade das pessoas de cada um ter a sua forma de família, cada um ter a sua opção de como pretende melhor viver em família. cada um deve respeitar, então, deve ter respeitado a sua opção e respeitar a decisão do outro quanto a essas questões, em especial aqui, familiares que estamos a tratar. Então, essa liberdade deve ser compreendida nesse sentido. E aqui também há uma alteração nesse sentido de liberdade. Que liberdade que estamos a comentar hoje não é aquela liberdade clássica, aquela liberdade pós-revolucionária, oitocientista, aquela liberdade lá que constava, digamos assim, no período pós-revolução francesa, onde já constava inicialmente algumas noções de liberdade, certo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ainda que tenha tido uma função muito importante para aquele momento histórico pós-revolucionário francês, a percepção que prevalecia até aquele dado momento era essa percepção de uma liberdade apenas, podemos chamar assim, negativa. Uma liberdade das pessoas contra o Estado. ou seja, o Estado não poderia interferir numa esfera mínima de liberdade dos cidadãos. Então, aqui, essa noção inicial, pós-revolucionária francesa de liberdade, que imperou durante alguns séculos também, em outros ordenamentos jurídicos, e até aqui no Brasil, mas no período pretérito, era uma noção de uma liberdade principalmente negativa. Uma liberdade que o Estado deveria respeitar um espaço de autonomia das pessoas, uma autonomia da vontade das pessoas, uma autonomia privada que deveria ser minimamente respeitada pelo Estado que não poderia interferir. Apenas essa noção de liberdade, uma liberdade negativa. O Estado não deve interferir em algumas searas e deve deixar livre para que as pessoas bem tomem suas decisões. Pois bem, hoje não é bem assim. Atualmente, nós temos uma outra perspectiva de liberdade, não só mais essa noção de liberdade negativa, que segue presente, sim, segue presente, deve ser respeitada, mas houve uma extensão dessa noção do princípio da liberdade. Se entende que deve estar presente hoje também uma noção de uma liberdade positiva, ou seja, o Estado não tem apenas que não interferir em um determinado campo e deixar que as pessoas bem regulem suas relações. Isso é importante, mas não só isso. Cabe também ao Estado e aos demais particulares construírem condições de exercício da sua efetiva liberdade. As pessoas devem ter opções concretas de efetivar as suas livres escolhas. Aqui é uma noção do professor Amartya Sem, que foi até no Prêmio Nobel, etc., que é muito interessante essa noção de liberdade dele, destacando principalmente essa noção de liberdade positiva. Diz o professor Amartya Sem que liberdade deve compreender também uma noção de autodeterminação, uma noção das pessoas terem efetivas e concretas possibilidades de materializarem as suas escolhas pessoais. Então, cada um possui as suas escolhas pessoais, mas não cabe, então, a sociedade apenas dizer não vamos interferir e você é livre. Isso, muitas vezes, pode ser uma própria negativa dessa liberdade. Por quê? Se a pessoa não tiver efetivas e concretas condições de efetivar as suas escolhas, ela não terá elas nunca realizadas e terá, então, uma frustração dessas opções. E aqui entra, então, essa noção de liberdade positiva que cabe ao Estado, à sociedade, então, também edificar condições concretas para que as pessoas venham, então, a exercer livremente as suas escolhas pessoais. Então, essa noção um pouco mais completa, essa noção um pouco mais contemporânea de liberdade é a que está presente atualmente em muitas decisões judiciais, o direito brasileiro vem adentrando nessa temática, certo? Aqui, nós temos uma lição excepcional, uma das melhores obras sobre o tema na nossa doutrina é do professor da Universidade Federal do Paraná, Carlos Eduardo Pianófico Ruzic, que foi seu tema da tese de doutoramento, justamente, a influência dessa perspectiva de liberdade nos demais institutos jurídicos, em especial do direito privado. Então, uma influência da liberdade na reconstrução de diversos institutos de direito privado, ela é singular. Então, inspirada aqui nas obras do professor Pianófico, nós podemos perceber uma alteração muito grande, um respeito muito grande em muitas questões de direito de família e direito de associações. Por isso que nós temos hoje que respeitar o outro, respeitar o diferente, certo? Nós não podemos ter uma... impor a vontade da maioria, as escolhas da maioria não podem oprimir as escolhas da minoria, porque essa minoria também tem a sua liberdade que deve ser respeitada, certo? O diferente também deve ser respeitado com as suas opções. Então, essa liberdade exige com que toda a sociedade, o Estado, os demais particulares, forneçam condições para que esse diferente exerça as suas escolhas concretamente, efetivamente, sem obstáculos intransponíveis. Um exemplo disso, podemos citar para facilitar a compreensão. Então, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4275, vem analisando um caso referente às pessoas trans, ou seja, as pessoas que desejam, então, ter uma outra orientação diferente de gênero, diferente, muitas vezes, da sua formação física, possui uma outra orientação de gênero, diferente da sua formação física originária, e, então, tem essa troca, entre aspas, de sexo, que é comumente falado, certo? Que hoje em dia está se trabalhando mais com uma questão de gênero, mas que, então, pretende essa alteração. Logicamente, que a pessoa que tem essa outra orientação de gênero, diferente da sua identidade física, então, que ela tem uma outra perspectiva psíquica que não confere com o seu corpo, digamos, então, tem um corpo de homem, mas ela tem, efetivamente, uma identificação como mulher, certo? Ela, muitas vezes, tem uma conduta de vida já como mulher, tem uma apresentação como mulher socialmente e apesar do corpo de homem. Pois bem, essa pessoa trans, muitas vezes, depende para que ela possa, efetivamente, exercer essa sua opção, sua orientação, da alteração do seu nome. Porque, é óbvio que, se essa pessoa tiver, então, se apresentando, se vestindo como mulher, se apresentando como mulher, e ela pretende ser vista como mulher na sociedade por essa ex-orientação, apesar do corpo de homem, se no seu documento estiver escrito lá um nome masculino, certo? João, Pedro, etc., ela terá uma dificuldade socialmente, porque as pessoas não assimilarão isso, uma mulher com o nome de João e assim por diante. Então, uma das condições concretas de efetivo exercício da liberdade dessa pessoa para que ela possa exercer essa sua orientação de gênero é justamente a alteração do nome, a alteração do nome no registro civil. Então, essa pessoa que tem essa perspectiva trans, ela, muitas vezes, depende dessa alteração do nome. Mas, até então, o direito brasileiro estava exigindo aquela cirurgia de sexo para que venha alterar, então, o corpo da pessoa, só nesses casos, ela teria direito à alteração do nome. Pois bem, isso está em discussão. Por quê? Porque chegou uma causa que muitas dessas pessoas trans estão a demandar uma alteração do nome mesmo sem a cirurgia, certo? E nesse caso, eu acabei de citar aos senhores, aqui recentemente iniciado o julgamento, o Supremo do Norte Federal está para analisar, então, a possibilidade de alteração de nome da pessoa trans mesmo sem ela fazer a cirurgia. Muitos não querem fazer a cirurgia, não se sentem confortáveis, não têm condições físicas, econômicas, etc., mas têm essa orientação de gênero diferente do seu corpo. Muito bem, senhores, além do princípio da liberdade, nós vamos agora para o nosso terceiro princípio condicional, que é relevante aqui no direito de família. Já vimos, então, o princípio da dignidade da pessoa humana, já vimos o princípio da liberdade, e agora vamos falar do princípio da igualdade. Então, também é um princípio clássico aqui do nosso direito, todo estudante de direito nos primeiros anos tem conhecimento desse princípio da igualdade, que também está presente aqui no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Mais uma vez, o nosso riquíssimo artigo 5º da Constituição Federal traz de forma expressa o princípio da igualdade. Certo? Então, a nossa Constituição, além, certo, do artigo 5º, tem diversos outros dispositivos, por óbvio, que traz sempre essa noção de igualdade, que também é um dos fundamentos e uma das nossas orientações centrais aqui do nosso sistema jurídico. A noção de igualdade já possui uma percepção antiga também, certo? Desde Aristóteles, nós temos a noção de igualdade, de dar a cada um o que é seu, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Essa igualdade numa perspectiva de dar a cada um, efetivamente, os meios e respostas que aquela sua dada condição especial mereça, que o ordenamento confira para ela isso, certo? Então, mas essa noção também de igualdade não é só essa noção clássica que vem sendo utilizada atualmente, a igualdade vem sendo elevada a um grau que a percepção atual presente em muitas decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal é que toda desigualação tem que ser constitucionalmente justificada, ou seja, essa igualdade, o princípio da igualdade exige que tratemos todos os igualmente os iguais e desigualmente desiguais, mas quando houver uma desigualação ela tem que ser justificada. Então, por que você tratou diferente uma dada situação concreta daquela outra? Ah, porque há uma diferença aqui efetivamente demonstrada, há uma diferença que nós podemos aqui justificar para, então, demonstrar porque há soluções disparos para uma dada situação jurídica e para outra situação jurídica. Então, essa percepção de igualdade aqui também e que no direito privado uma das professoras que é muito forte na sua tradução é a professora Maria Selina Budani Moraes também ajuda muito a compreensão atual dessa noção de igualdade de como nós devemos respeitar a igualdade em relações privadas e também em relações entre particulares e principalmente nas relações aqui familiares e sucessórias. É muito importante isso também. Então, nós temos aqui na questão da igualdade é um princípio que incide ou causou uma alteração e vem causando até hoje relevante em questões vários temas de direito de família e direito das sucessões. Exemplo disso, a igualdade entre homem e mulher que está prevista na Constituição Federal e deve ser a respeitar cada vez mais. A sociedade está se aproximando disso, ainda não temos um cenário ideal, mas há uma orientação muito forte, seja da Constituição, seja de todas as demais regras do ordenamento, que essa igualdade entre homem e mulher, igualdade entre gêneros aqui na sociedade conjugal, na direção dos filhos, na direção do poder familiar, deve ser observada. Então, isso é claramente uma indicação de que não existe mais um homem como chefe de família, como já se pensou outrora, e a mulher em posição inferior. não, ambos estão no mesmo status jurídicos, ambos merecem o mesmo tratamento e o mesmo respeito. Então, essa noção de igualdade aqui, certo, é muito interessante e, no caso de família e exceções, ela incide em diversos dispositivos. Por exemplo, há a previsão também, no artigo 226 da Constituição Federal, da igualdade entre filhos, certo? Então, a Constituição Federal foi a precursora ao falar já, em 1988, que todos os filhos são iguais, independente de qualquer origem. Então, o filho adotivo, o filho conjugal, o filho extra-conjugal, os filhos decorrentes de reprodução assistida, os filhos sócio-afetivos, todos eles devem ter um tratamento igualitário, porque são filhos. Logo, nada justifica que sejam tratados de maneira diferente, simplesmente por ter uma origem diferente. Um nasceu durante o matrimônio, o outro nasceu de uma relação de união estável, o outro nasceu de um caso extra-conjugal, o outro nasceu de um processo de reprodução assistida, um outro vínculo de filiação se formou numa relação sócio-afetiva, como nós vimos na nossa aula 2. Mas, independente do vínculo de filiação, independente da origem dessa filiação, a Constituição é explícita ao dizer que todos os filhos são iguais. Por isso que não podemos ter tratamento diferenciado dos filhos. Antes da Constituição de 1988, havia um tratamento diferenciado, por exemplo, durante todo o Código Civil de 1916, havia distinções entre os filhos. Havia o filho adotivo, não tinha alguns direitos, o filho extra-matrimonial, também durante algum tempo, não tinha alguns direitos. Então, nós tínhamos filhos lá para o Código Civil de 1916, chamados como ilegítimos, e alguns filhos não tinham direito à pensão alimentícia, outros filhos não tinham direito à adoção, o filho da adoção não tinha direito, aliás, à herança, certo? Então, na adoção, o filho adotivo tinha menos direitos. Enfim, nós passamos um período da história do Brasil que havia essa distinção entre filhos. Daí a importância do artigo central da igualdade na questão dos filhos. Hoje, todos são iguais, não pode haver distinção. E essa igualdade que vai entre homem e mulher, por isso que nós não falamos mais hoje em pátria e poder, como se falava antigamente, não. Hoje é poder familiar, o poder parental, a autoridade parental, certo? E por isso que não se fala mais de filho legítimo e filho ilegítimo. Não se pode mais falar assim, não se recomendo essa expressão. Por isso que não se fala mais de mulher legítima ou mulher ilegítima, também é uma ofensa contra a mulher, essa peixa que, durante algum tempo, foi utilizada no cenário brasileiro. Então, não podemos ter essa discriminação, tratar todos igualmente, com o mesmo respeito, mesmo os diferentes, certo? E merece essa desigualação, deve ser constitucionalmente justificada. Aqui, nós temos uma outra possibilidade também, desse princípio da igualdade, que é justamente se tratar igualmente as entidades familiares. Ou seja, o casamento com a união estável possui, então, algumas peculiaridades, como nós já estamos a verificar. O casamento civil, ele é um matrimônio que foi registrado, foi feito o casamento perante, então, o respectivo cartório, com todas as formalidades legais para ter esse casamento civil. um matrimônio, que é uma forma de conjugalidade conhecida e respeitada aqui no nosso direito. Muito bem. Só que não temos apenas esta forma de conjugalidade presente, como nós já percebemos nas aulas anteriores. Nós temos outras formas de conjugalidade. Uma delas é a união estável, que são pessoas que vivem como marido e mulher, enfim, se for uma mulher, ou vivem essa relação de conjugalidade, ainda que de pessoas do mesmo sexo, que vivam uma relação de conjugalidade, de fato, concretamente, sem fazer o registro do casamento, sem ter a formalidade de ter feito lá os proclamas e o casamento civil. Não, só convivem, de fato, sem ter uma documentação e uma formalização. Mas a união estável também deve ser respeitada enquanto entidade familiar. A Constituição Federal acolhe a união estável enquanto entidade familiar e diz que ela também deve ser respeitada. e, nessa perspectiva, a doutrina do direito de família vem dizendo que não há hierarquia entre casamento como uma entidade familiar superior e a união estável como uma entidade familiar inferior de segunda classe. Não. Não é essa a orientação da nossa Constituição Federal. Até mesmo pelo princípio da igualdade. Pelo princípio da igualdade, nós devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E, no que se assemelha o casamento e a união estável, ela deve ter o mesmo tratamento jurídico, os mesmos direitos. Ah, mas elas não são totalmente iguais, professor. Calderon, o casamento não é totalmente igual à união estável, então você não pode igualar em tudo. Perfeito. Efetivamente, elas possuem algumas distinções. O casamento possui, hora ou outra, alguma diferença da união estável. Mas, no que elas são diferentes, aí sim, nós podemos tratar elas diferentemente. No que elas são iguais, devemos tratá-las igualmente. Então, no que o casamento é igual à união estável, na forma de convenção, nos direitos, devemos tratá-las igualmente. No que eles são diferentes e no que o casamento é diferente da união estável, Calderon? O casamento difere da união estável na sua formação. O casamento se forma com um ato solene que é o casamento civil. A união estável é um ato fático, se forma em uma convivência na vida concreta, não há uma formação igual. Então, aqui eu posso ter uma distinção. Quanto à dissolução, também, o casamento se dissolve com o divórcio, formalmente, claramente. Já a união estável, não. A união estável depende, muitas vezes, de um fator de reconhecimento judicial e uma dissolução judicial dessa união estável ou uma dissolução essa judicial dessa união estável. Logo, aqui eu também posso ter alguma dará de distinção. No restante, no que elas são iguais, elas têm que ter um tratamento igualitário. Então, nessa perspectiva aqui, também tivemos o recurso extraordinário 878694, recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse recurso também teve a influência muito forte do princípio da igualdade, certo? O princípio da igualdade, que ele basicamente teve essa decisão que está causando muita discussão, debate e até sendo objeto de alguns comentários ainda e se aguarda até um esclarecimento por parte do Supremo. Essa decisão, nesse caso, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, julgou a sucessão dos companheiros, ou seja, qual o regime sucessório dos conviventes, de quem convive vive em união estável? Porque o Código Civil de 2002 trouxe uma participação sucessória para esses conviventes, as pessoas que vivem sob a forma de união estável, foi regulada no artigo 1790 do Código Civil. Muito bem, então, há alguns direitos sucessórios para quem vive em união estável pelo Código Civil, há, estavam regulados no artigo 1790. Ocorre que esses direitos sucessórios dos conviventes, de quem vive em união estável, regulados pelo artigo 1790 do Código Civil, eram diferentes dos direitos sucessórios das pessoas casadas, dos direitos sucessórios de quem vive um matrimônio, um casamento civil, que estão regulados aí no artigo 1829 do Código Civil. Então, o Código Civil conferiu direitos sucessórios tanto para o casamento quanto para o união estável, tanto para os cônjuges que para os companheiros. Mas o fez de forma distinta, tratou de forma diferente essa cota hereditária, esse direito sucessório. Para os cônjuges, tratou com alguns mais direitos, podemos dizer assim, em primeiro momento. E para os conventes, quem vive em união estável, tratou de forma diferente, muitas vezes, conferindo menos direitos para esses conventes. O Código Civil de seus cônjuges recebe os direitos a partir do artigo 1829 e seguintes. Já os conventes recebem os seus direitos previstos no artigo 1790 do Código Civil. Pois bem, essa distinção foi tida por inconstitucional nesse caso concreto que eu estou aqui falando aos senhores, que é o recurso 878-694 do Supremo Tribunal Federal. Disse o Supremo que não se pode tratar diferentemente os direitos sucessórios de quem é casado ou de quem vive inestável, porque são entidades familiares similares, com o mesmo status, igual o status constitucional. e nessa questão de convivência e morte, elas são iguais. Nessa convivência afetiva, elas são iguais. Então, enquanto convivência afetiva e quanto efetivamente a morte de um dos seus integrantes, elas eram as mesmas consequências. Então, possuem uma igualdade na sua existência enquanto união afetiva respeitada constitucionalmente contra a atividade familiar. Logo, no caso de óbito seja de um cônjuge ou de um companheiro, é inconstitucional tratar de maneira diferente como fez o Código Civil. Então, disse o Supremo Tribunal Federal que esse artigo 1790 que conferia os direitos sucessórios para os companheiros, para os conviventes de forma diferente ao casamento, seria inconstitucional. Então, a decisão foi por excluir, então, praticamente 1890 da sua eficácia no ordenamento e aplicar tanto para os cônjuges como para os companheiros apenas o artigo 1829 do Código Civil. Então, nós teríamos o mesmo regime no sucessório tanto para o casamento quanto para a união estável. Logo, a igualdade imperou aqui nessa decisão. Então, é muito interessante essa decisão do Supremo Tribunal Federal aqui, certo? Que permite, então, demonstrar de maneira clara como até mesmo para julgar e inconstitucional uma regra expressa do Código Civil, porque havia uma regra expressa. O artigo 1790 estava constante no Código Civil e expressamente previa algum direito sucessório, mas o nosso código aqui houve por bem e, nesse caso, o Supremo entender que deveria ser afastado esse princípio, aqui, a partir do princípio de igualdade, afastado do artigo 1790. Pois bem, então, aqui estamos a perceber, certo? Como os princípios estão aqui a informar de maneira aqui intensa essas questões familiares e sucessórias e acredito que estamos possando perceber como que eles vêm, então, dando seu contributo, certo? Aqui para o manual de formação e acredito que uma pergunta aqui novamente dos acadêmicos, vamos aqui ver como os acadêmicos podem contribuir para a nossa aula. Qual a relevância dos princípios constitucionais para essa reconstrução do direito de família brasileiro? Outro princípio muito relevante nas questões familiares e constante da nossa Constituição é o princípio da solidariedade, que ele consta no artigo 3º da nossa Constituição Federal e é um dos objetivos aqui da nossa República, certo? E vem sendo muito, cada vez mais, reverberando intensamente nas causas familiares e acessórias essa noção de solidariedade. A noção de solidariedade também atual é uma noção de solidariedade democrática, uma solidariedade que respeite os demais, que impele a uma entreajuda, uma colaboração de todos, que cada um não pense apenas em si, pense na sociedade, pense nos demais, mas sempre democraticamente, respeitando as diferenças, como nós já destacamos nos demais princípios aqui. Essa noção de solidariedade democrática é uma das lições do professor italiano Stefano Rodotá, que auxilia muito a compreender essa noção de uma solidariedade, lida junto com a liberdade, com a igualdade e com a dignidade. Então, esse princípio lida em harmonia com os demais, faça remissão, um pouco o que eu já falei dos demais princípios aqui, e nós estamos a perceber, então, que essa solidariedade também incide fortemente nas questões familiares e acessórias. Uma das perspectivas disso é justamente o exemplo que nós podemos dar, a noção de ter que pagar alimentos ao ex-cônjuge, quando há o divórcio, muitas vezes rompe-se o vínculo de matrimônio entre eles, mas um cônjuge tem que pagar alimentos para o outro, mesmo rompido a solidariedade conjugal, principalmente com os casais antigos, que a mulher não trabalhava e só o homem tinha essa renda. Pois bem, os fundamentos que sempre se utilizou para essa decisão é justamente o princípio da solidariedade, que impele, então, a auxiliar o outro nesse momento. Então, a solidariedade, ela traz essa noção da previdência social, em alguns casos, e no direito de família, o dever de prestar alimentos para o seu ex-cônjuge, se ele venha a necessitar. Então, essa noção de solidariedade, também, lida com os demais princípios, é outro que informa e contribui fortemente para essa nova direita de família aqui que estamos a tratar aos senhores. Avançando, vamos num outro princípio também, que é, aqui é o princípio da responsabilidade, ou, inicialmente, como previsto na Constituição Federal, é o princípio da parentalidade responsável, que está presente aqui no artigo 226, parágrafo 7 da Constituição Federal. Então, essa noção que está, inicialmente, no texto constitucional, previsto como paternidade responsável, certo? Mas hoje, como nós já percebemos, não se pode falar só de paternidade responsável. A maternidade também deve ser responsável. Ou seja, é melhor falarmos de parentalidade responsável. Então, essa parentalidade responsável traz uma noção de responsabilidade muito forte, muito intensa, que vem também trazendo algumas repercussões. Então, essa noção de responsabilidade é uma noção não só pretérita, responsabilidade civil, como nós aprendemos no direito, ser responsável por algo é pagar uma indenização? Não. Essa é uma dimensão da responsabilidade. A noção atual de responsabilidade, ela é bem traduzida, por exemplo, pelo filósofo alemão Hans Jonas, e é que aqui no Brasil, o senhor Paulo Luiz Neto Lobo também tem trabalho sobre essa noção de responsabilidade. Então, essa responsabilidade permitiu, por exemplo, o caso das multiparentalidades, como nós vamos verificar aqui nas próximas aulas e foi fortemente orientada por essa noção de responsabilidade. Os pais devem ser responsáveis pelos seus filhos, pela sua prole e isso tem consequências jurídicas. Para encerrar, um princípio também já é conhecido dos senhores, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que também está previsto expressamente na nossa Constituição Federal, no artigo 227. Certo? Então, esse princípio aqui que provocou uma verdadeira revolução no tratamento de crianças e adolescentes, que antes da Constituição Federal, muitas vezes, eram ficados em uma olhada secundária, não possuíam essa primazia que passam a possuir a partir de então. Eles, então, agora figuram como os verdadeiros merecedores de uma proteção especial, uma proteção integral, o princípio da proteção integral e aqui nós temos o princípio, então, de proteção de crianças e adolescentes. Nas lições, por exemplo, da professora Maria Berenice Dias, que destaca, então, como nós sempre devemos observar o que efetivamente é prevalecente para as crianças e adolescentes. Não mais o mundo dos adultos, mas sim um mundo que preste atenção e priorize as crianças e adolescentes. Nós vamos verificar também numa outra aula um exemplo concreto, mas já adianto aos senhores que o caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça de abandono afetivo, no recurso 1.159.242 pelo STJ de abandono afetivo, condenando um pai a pagar uma indenização à sua filha por abandono afetivo, um dos fundamentos foi justamente o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, esse é um princípio também que harmoniza e permite que nós façamos aqui, então, esse como sexto princípio que sempre lida em harmonia com os demais. Então, sempre um princípio tem que se lida em harmonia com os demais. Daí, então, eu vou fazer a remissão ao que nós já vimos aqui no decorrer desde o início dessa aula. Portanto, senhores, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, pudemos perceber, então, qual o sentido atual de princípios, essa noção contemporânea dos princípios jurídicos, pudemos perceber, então, realmente, qual essa grande relevância e compreender alguns destaques sobre esses seis princípios que nós vimos na aula de hoje? O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, o princípio da solidariedade, o princípio da responsabilidade, da parentalidade responsável e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Esses princípios, aliás, com o que nós vimos nas aulas anteriores, principalmente o princípio da afetividade, fazem, então, o conjunto que permite que nós passamos a verificar como que isso se projeta para as questões de conjugalidade e parentalidade nesse novo direito de família que estamos a tratar, nesse novo direito das famílias. Será o tema, então, das próximas aulas, justamente essas projeções e eu convido você, então, para seguir nos acompanhando. Até lá! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também